Carminha armou um plano com Max para recuperar a cópia das fotos de sua traição que estão com Débora. Max foi até o lixão e pediu que Nilo fosse até o local em que Débora dança para descobrir onde estão as fotos. Chegando no ginásio, Nilo e Tonelada encurralam a garota. Para ficar atualizado sempre que sai um vídeo novo, clique no botão de gostei e aproveite para se inscrever no canal. Sem mais enrolação, vamos ao resumo de terça-feira, 31 de março da novela Avenida Brasil. Débora continua perguntando quem está no local. Nilo dá sua risada maléfica e começa a correr na escuridão. Ela pergunta quem é o idiota que está fazendo essa brincadeira. Ela pega um pedaço de madeira do chão para tentar se defender. Nilo aparece atrás dela e ela começa a correr e gritar para abrirem a porta. Nilo a agarra e diz que se ela ficar quieta não irá acontecer nada. Enquanto isso, Nina está preocupada de que Carminha saiba que as fotos estão com Débora. Jorginho pede que ela não se preocupe. É quando Lucinda liga e avisa que Max e Nilo estão indo atrás de Débora. Jorginho até que tenta ligar para a ex-namorada, mas cai na caixa postal. Ele tem a ideia de ligar para Verônica e a mesma avisa que Débora está ensaiando. Jorginho diz a Nina que irá até o local e ela diz que irá até o banco, mas ele pede que ela não faça isso. Carminha diz a Nilo para pegar uma peça em Débora. Depois, ele ameaça Débora com uma faca e exige saber onde estão as fotos que Jorginho pediu que ela escondesse. Ele dá um ataque de loucura e a derruba no chão. Depois, finge que esfaqueou tonelada, deixando Débora apavorada. Ao ser ameaçada, ela conta que as fotos estão no vestiário. Ele a arrasta até lá e, depois de conseguir as fotos, a tranca lá dentro. Ele liga para Carminha e avisa que conseguiu as fotos e exige 10 mil reais. Ela oferece 5 e Max não gosta da ideia de ter que pagar a Nilo. Carminha vibra de felicidade e Max diz que não precisava gastar tanto dinheiro para conseguir as fotos e que ela não está pensando bem. Carminha pergunta a Max em que lugar ele escondeu o dinheiro que roubou de Nina, mas ele diz que só dará 5 mil para pagar Nilo. No divino, Tessada se culpa por não ter sido uma boa esposa. Darkson a repreende quando ela diz que Morissi tem algo a mais que ela não tem. Enquanto isso, na mansão, Leleco e Morissi namoram na dispensa e Janaína escuta os dois gemendo. Adalto chega na cozinha e Janaína tenta fazer barulhos de gemido para ele não ouvir os dois que estão na dispensa. Ela liga o liquidificador para fazer mais barulho e, ao ouvir novamente o gemido, Janaína pede que ele vá ver do lado de fora o que está acontecendo. Ela entra na dispensa e flagra Leleco e Morissi se beijando. Adalto chega e flagra os três que despistam. Desesperado, Jorginho chega no ginásio e acalma Débora. Entretanto, ele fica arrasado ao saber que Nilo pegou as fotos que estavam com ela. Jorginho liga para Nina e avisa que Carminha conseguiu as fotos que estavam com Débora. Nina então decide até o banco para pegar as cópias de suas fotos. Begônia, Bethany e Valdo a acompanham. Valdo se aproveita e avisa Carminha por meio de mensagem de texto que Nina está indo ao banco pegar as últimas fotos e ela fica toda contente. Carminha diz que Max tem que pegar dinheiro para pagar Valdo e Max não concorda. Nilo aparece na chácara com as fotos e exige 10 mil reais. Max pega o pacote das fotos e Carminha diz que pagará depois. Carminha pede novamente dinheiro a Max para pagar Valdo e Max diz que o dinheiro está guardado. Os dois acabam discutindo. Cadinho faz lavagens de carros para conseguir ganhar dinheiro no divino. Silas aparece e fala para Cadinho não se preocupar com dinheiro quando sair com Olenca. Verônica dá um lance em uma das peças que mandou para o leilão. Nina pega as fotos que estão no cofre do banco. Ela sai do banco e ao entrar no táxi, Valdo rouba sua mochila com as fotos e foge. Leleco pergunta a Silas se Darkson está pegando Tessalia. Ele se revolta e vai até a loja de Diógenes e arruma confusão com Darkson. Depois de dar um soco no rapaz, Tessalia chega e defende Darkson. Rony e Leandro estão em casa comendo brigadeiro e Suelen diz que eles não podem ficar comendo porcaria para não engordarem. Ela diz que um olheiro do Flamengo aparecerá. Leandro não dá bola e ela avisa que se ele não fizer bonito no campo, ela irá abandoná-lo. Os dois a chamam de descarada e mal agradecida. Leandro pergunta se ela não imagina jogando bola em um time de primeira divisão. Ela ri da cara dele e diz que ele não tem chance de entrar em um time famoso. Rony não gosta e a repreende por humilhar Leandro. Carminha faz massagem em Max e diz que tem que parar, pois Zezé já está chegando. Ela o chama de chato, pois ela quer voltar para a mansão. Ela sugere que ele volte ao esconderijo e pegue um pouco do dinheiro e compre um presente bem legal, mas tudo não passa de um pretexto para segui-lo. Carminha segue Max até a lancha para descobrir onde ele guardou o dinheiro. Ela fica escondida observando abrir o esconderijo e depois rouba tudo. No lixão, Picolé avisa a Lucinda que Nilo está dirigindo um carro. Ela se revolta e começa a resmungar, chamando-o de miserável. Ele se exibe dando várias voltas no lixão e depois pede para Lucinda dar uma olhada no carro que é igual a ela, velha e usada, mas está em bom estado. Ele a chama para passear, mas ela o destrata. Depois ela pega uma barra de ferro e começa a quebrar o carro. Todos do lixão vibram e Nilo grita e chora de desespero, pedindo para ela não continuar. Valdo se encontra com Carminha e entrega o envelope contendo a cópia das últimas fotos. Nina chega ao apartamento de Jorginho e ele pergunta o que aconteceu. Ela conta que Valdo roubou as fotos. Jorginho diz que avisou. Bethânia se diz envergonhada e pede desculpas. Bergônia diz que não tinha como imaginar. Nina culpa Jorginho por ter perdido a chance de acabar com sua rival. Jorginho tenta acalmá-la ao dizer que Tufão irá acreditar em sua palavra. Enquanto isso, na mansão, Carminha chega desesperada procurando por Tufão. Muricy diz que aconteceu algo muito sério para ela estar assim. E Adalto diz que Carminha é doida, por isso age dessa maneira. Carminha entra no escritório de Tufão e conta que descobriu que Nina é Rita e que a mesma é a namorada de Jorginho e seduziu toda a família para se vingar dela. Tufão fica surpreso. Tufão fica.